SEGA AHHHHHHHHHH The order of the Russian Star now welcomes you to the inauguration of a new Russian state Eric, we've got 8 hours to stop New York from becoming the next San Francisco Make no mistake, we will stop that from happening Get better! Como designador, eu não posso abencar esse desuso de desuso de uma forma tão hermosa. Você sabe o que deve ser feito. É hora de fazer a real coisa. A sua suda está performando no nível nominal, Sam. Para aqueles que permitem esse ato tão hermoso, nós dizemos que nós não vamos negociar para aqueles que desejam destruir nós. A nossa força está desfazada. A nossa vontade resolve. Nós serão victóricos. Enemies! Eu estou expirado, mas eu preciso de um de vocês para se livrar dessa coisa. Você é o máximo, cara! Você ainda tem homens lá fora. Helena, não é o professor Candide? Não há dúvida. Sam, você tem que ajudar ele. Professor! Sam! Sideshap! O que você quer com Candide? Tem muito que eu quero com você, Mr. Candide. Oh, não! Die. Você concorda com minha superioridade, correto? Não. Isso é difícil, Mr. Candide. Não, não. Isso vai funcionar. Você vai leaving a colônia do marco. Sam! Get out of there! Sorry, Sam. This part is for the men going home and buying boxes. San Francisco is gone now! I don't take orders from Sarka! That area won't hold for very long! Sam! Vanquish!